Não vamos falar da BDA agora, né? Deixa eu até mudar de câmera pra depois chamar a Halime. Segundo dia de jogos do Torneio Internacional de Polo Aquático nas piscinas da Arena da Associação Boruense de Desportos Aquáticos, a nossa queridíssima BDA, tá? E a Halime Góes, vamos lá, Marcelinho Montalvão. Juninho tá dando aquela descansada. Não, Juninho já tá em fim de jornada, né, Juninho? Halime Góes está ao vivo na Arena da BDA. E aí a gente vê, né, Halime, o couro tá comendo. Tem jogo rolando nesse momento, Halime? Seja bem-vinda. Boa tarde, Colim. Boa tarde a todos. Exatamente, seguimos aqui acompanhando o segundo dia do Torneio de Polo Aquático Internacional Sub-15 e Sub-18. Olha só, a BDA segue sendo representada pelos times oficiais e também pelo time da Sociedade Ípica. Ontem foram 13 jogos com 7 vitórias e 6 derrotas. E como você me perguntou, Colim, sim, exatamente nesse momento está tendo um jogo entre o Flamengo versus a BDA Time B do Sub-18, tá? São quatro tempos e estamos no segundo tempo, ou seja, na metade aí do jogo. Quem vai nos contar mais detalhes de como está sendo o Torneio Internacional é o Felipe Moreira. Ele que é técnico do Sub-15, viu? Boa tarde, Felipe. Muito obrigada por nos atender. Felipe, conta pra gente um pouquinho sobre o torneio, sobre os resultados. Boa tarde a todos. O resultado, ontem nós tivemos a primeira vitória, né? No começo do torneio, sobre o time do Santo André. De 17 a 5. Foi até uma partida tranquila. Hoje nós sofremos o primeiro revés. Perdemos pra equipe da BDA A principal, né? Que também vem fortíssimo aí, colhendo vários resultados ótimos de um treinamento aí sensacional que o técnico Alexandre Dezane tem feito. Felipe, conta pra gente um pouquinho. Você estava falando sobre os quatro tempos, né? Estamos no segundo tempo agora do jogo do Flamengo. Conta pra gente como funciona pro pessoal que está em casa entender. Então, funciona assim. São quatro tempos de sete minutos e nesses tempos aí no intervalo do segundo pro terceiro é um intervalo um pouco maior, que é pros atletas respirarem, tomar uma água e voltar. E nesses quatro tempos aí quem fizer a mexida melhor, quem fizer o que for de melhor aí pro time sai com a vitória. O empate, em algumas ocasiões, o empate é pênalti, né? Então, basicamente é isso aí. Um torneio muito importante pra nossa cidade, né? Um torneio importantíssimo pra nossa cidade, um torneio aí que vem pra fomentar também o esporte como um todo, né? Porque a gente vê aí várias crianças pequenininhas que assistem e aí começam a praticar o esporte e assim vai crescendo mais ainda na nossa cidade. Pra gente concluir, me conta sobre os times da BDA. Tem chances aí de muitas vitórias? Sim, estamos com grandes chances. Estamos com seis times ao todo, isso só no masculino e mais quatro no feminino. Então, aí temos chances grandes de chegar no pódio aí entre os três nas duas competições, tanto no sub-18 quanto no sub-15. Ok, muito obrigada, Felipe, pelas suas informações. Olha só aí, Colim, pra todo mundo que tá assistindo em casa. Aqui a entrada é gratuita, segue até domingo a competição. Hoje tem jogo às três horas da tarde. Será a vez dos times da BDA versus a BDA time B, sub-15 feminino. E mais seis jogos, às 4h20, a BDA time B versus SESI Ribeirão Preto, masculino sub-15. Também no masculino sub-15, às 5h20, a BDA time A versus SESI Santo André. E em seguida, às 7h40, o time da BDA time A versus Pinheiro, sub-18 masculino. E pra fechar a noite, às 8h50, o time A BDA, time B versus SESI Leopoldina Feminino, sub-18. Então, todo mundo que tá assistindo tá convidado pra vir pra cá, pra BDA. Volto com você, Colim. Rafael Fidencio, olhos de lince, hein? Foi lá buscar o treinador da equipe, tá ali com uma prancheta, ó, posicionando os atletas. Você vê, sub-15, sub-18, a cobrança é pesada. Tá vendo ali, ó? E ó, molecada, tem um ali, o número 4, não tá prestando muita atenção, não. Será que é o craque do time? Outros ali tão mais ligados, né? O camisa 2, o capacete 2, camisa 4, mania, né? Mania do futebol. O que tá ali com a toca número 4, a toca número 2 também tá prestando atenção. O número 8 também. Ó, Rafinha, hein? Rafinha, olhos de lince. Foi lá buscar a orientação do treinador. Ou seja, a BDA sempre, sempre, sempre fazendo com que Bauru seja uma referência. É referência e tantas outras coisas, mas que seja também referência no polo aquático. E por tudo isso, não é exagero dizer, a BDA faz com que Bauru seja, até o próximo fim de semana, a capital sul-americana do polo aquático. Tá vendo ali, ó? A essa hora, quase duas e meia da tarde, recebendo um bom público, enfim, gente que tá... Aliás, se você tiver afim de acompanhar, vá, a BDA fica aqui na zona oeste da cidade, um pertinho ali do barracão, supermercado, facinho de chegar, você entra, é na faixa, é no Vascão da Gama e você vai acompanhar jogos de altíssimo nível de polo aquático.